Muitos vereadores se acostumaram ao poder, se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com a sua digníssima promessa Estamos preocupados porque hoje vemos que muitos vereadores se acostumaram ao poder Se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa Senhor presidente, questão de ordem, não vai vir falar mal de vereador aqui não A senhora lê pra ele o que ele tem que falar, desrespeitou, vai ser processado O assunto é bom prato, presidente O senhor vem aqui pra falar mal de vereador, pode se retirar O senhor vai ter mais empresário aqui O senhor vai ter mais empresário aqui dentro Ele cometeu o crime de calúnia contra os vereadores E ninguém, repito, ninguém vai ter voz de prisão decretada na Câmara Municipal de Limeira Por expor a sua opinião, pelo menos enquanto eu estiver com o presidente Pois é, foi justamente esta fala que gerou toda uma polêmica Um tumulto na sessão da Câmara Municipal que foi encerrada pelo presidente Todos os detalhes desse caso Inclusive a situação em que vereadores pediram a prisão do rapaz que usava a tribuna livre E falou exatamente essa fala que eu iniciei a matéria Você vai acompanhar a partir de agora na reportagem completa do Rápido No Ar Vereador, por que você interrompeu a fala do munícipe? Se ele vem falar assunto do bom prato, ele não tem que entrar no que o vereador faz No que o vereador está deixando de fazer Da presunção de algum vereador Então a pessoa vem pra atacar as pessoas Por que o senhor interrompeu o direito de fala dele? Eu interrompi porque ele saiu do projeto inicial Que era falar sobre o bom prato Ele começou a falar contra os vereadores O que ele falou contra os vereadores? A gente consegue ouvir junto? Que ponto que ele falou que ele ofendeu O alemão da Jeová Rafa Ou o vereador Anderson Ou o Newton Ou qualquer um dos outros A gente consegue compartilhar junto? Vou pedir pra edição dividir a tela Pra que a gente consiga ouvir juntos Mas antes de continuar com o pedido Entendemos como sendo de extrema importância Compartilhar aqui algumas preocupações Preocupações que temos com os rumos que a política do município tem tomado E estamos preocupados Porque hoje vemos que muitos vereadores Se acostumaram ao poder Se acostumaram ao poder E ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa Senhor presidente Mas o que ele ofendeu o vereador até aqui? Tem muitos vereadores que se acostumaram com o poder Cite o nome dos vereadores que se acostumaram com o poder Cite o nome Ele envergonha todo o meu trabalho que eu faço Desde as 8 da manhã que eu chego aqui Até as 18 horas Fora final de semana e fora do horário Com a fala que tem vereador que se acostumou com o poder O poder é esse que ele está querendo Ele está querendo Porque nitidamente é um candidato ao vereador com todo o direito E de repente será um bom vereador Ninguém está deturpando nada contra isso, Lucas Uma coisa é uma pessoa fazer xingamentos Outra coisa é uma pessoa emitir uma opinião com críticas Com críticas As opiniões com críticas Elas não configuram crime nem infração Nem infração E se você observar a fala do Hamilton Em nenhum momento houve um crime Nenhuma infração Nem do regimento Nem do regimento Então ele protocolou a tribuna dele Utilizou, fez uma crítica Alguns não gostaram E a proporção se tornou de forma incontrolável Como presidente da Câmara Eu tenho que manter a segurança Do munícipe Do munícipe E dos funcionários e dos vereadores Foi isso que eu mantive Manter a ordem Eu sou obrigado a manter a ordem no plenário Não havia cabimento Possibilidade Do Hamilton retomar o seu discurso naquele momento Porque o tumulto era muito grave E o regimento é muito bem claro Tumulto grave Eu preciso suspender a sessão Foi isso que eu fiz E o Hamilton tem a palavra garantida Na próxima segunda De modo que ele falará Em um ambiente Sem tumulto grave Que foi o que aconteceu nessa segunda passada Até o momento em que ele foi interrompido Aonde que ele quebrou a regra da Câmara? Ele só não quebrou a regra Porque a gente cortou antes Porque se você deixa Então assim Vocês quebraram uma regra Para que ele não quebrasse a dele? Foi isso? Ele sabia De novo, Lucas Ele veio falar sobre o bom prato Ele não veio falar sobre o vereador E quando ele começa a falar Um outro assunto Ou muda o assunto Do que ele fez Ele já está errado Ele já está errado Porque se você vem Para usar a tribuna Para falar sobre jornalismo E você vem aqui Para falar mal Do vereador Ou do legislativo Você está quebrando a regra Do que você se propôs A usar a tribuna Mas os vereadores Quebraram a regra Do direito de fala dele? Nenhum Nenhum Ele tem direito de falar Sobre o bom prato Que ele anotou Quando ele disse Que vinha usar a tribuna Ele ia falar E há a menção até De olha Você vai receber voz de prisão Essa fala é sua, vereador Pode se retirar Vai ter voz de prisão Vai ter voz de prisão aqui dentro Por que você queria Dar voz de prisão Ao munícipe? Lucas Foi uma sucessão De acontecimentos E ontem Posso utilizar A linguagem popular Derramou a água De dentro do balde Esse cidadão aí No uso dos seus direitos Ele tem Contado algumas mentiras Lá na câmara Já é a quarta Já é a quarta ou quinta vez Que ele utiliza A tribuna livre Espaço Destinado Para todo cidadão Limeirense Utilizar Para expor As suas ideias Para expor As suas razões As suas reivindicações E todas as outras vezes Que ele usou a tribuna Ele a fez Em nome de um determinado bairro De um abaixo-assinado E que nunca existiu Foi algo fabricado Foram mentiras E ontem Fatalmente Ele utilizou a tribuna Para dizer Que um ou outro Vereador Que ali estava Estava acostumado Com o poder Tinha desvio De função Constitucional Então ele usou a tribuna Para ofender os vereadores Isso é calúnia Isso é crime O vereador Anderson Ele mencionou Que iria dar voz de prisão Caso eu continuasse Com minha fala Um momento bastante delicado Que remontou Um período Dos anos de 1960 Quando nós estávamos Vivendo ainda Sobre a sombria Ditadura Em nosso país Essa foi a quinta vez Que você usou A tribuna da Câmara? Não, de jeito nenhum Essa foi a terceira vez A primeira vez Foi quando nós Fizemos a solicitação Para que a prefeitura Se movesse Em relação a construção Da UBS de saúde Do posto de saúde No bairro do Geado É uma comunidade Que há dez anos Há dez anos Vive com a promessa De construção De uma UBS Que até hoje Não se concretizou Um bairro Que não tem uma creche Não tem uma escola Não tem um posto de saúde No qual as pessoas Não tem atividades De cultura Não tem atividades De lazer Uma comunidade Totalmente abandonada Na segunda Nós falamos A respeito da situação Do bairro Do Nossa Senhora das Dores Uma comunidade Também bastante complexa Na qual os moradores De rua hoje Tocam um verdadeiro terror Aos munícipes Que ali residem Fazem uso da droga E acabam perturbando O sossego Dos residentes E todos esses usos Não foram em proveito próprio Então você Não está Digamos Não repensa Ou não se arrepende De ter falado Que ele poderia receber Voz de prisão No teu entendimento Foi coerente A tua fala E realmente Ele poderia ter recebido Voz de prisão Lucas Qualquer pessoa Que calunie alguém Que busca caluniar alguém Que conta mentira Para alguém Ou que se diz Representar alguém E não representa Está praticando crime E o crime é o mesmo Para todo mundo Seja onde você estiver E ele cometeu um crime Vereador Ele Cometeu um crime De calúnia Contra os vereadores Sem contar A mentira Que ele vinha contando Aí Durante as outras Vezes que ele esteve Na casa Se dizendo Representar Por determinada Camada da sociedade Que ele não a representava Você é representante De qual bairro De qual instituição De qual comunidade Você se intitula Como representante De algum bairro Ou alguma instituição Atualmente Eu resido no bairro Do Geada Nós montamos Uma comissão De moradores Na comunidade Para tratar Dos problemas Que existem Montamos uma comissão De moradores No bairro Do Nossa Senhora Das Dores E temos atuado Na região Para resolver os problemas Que tem Nesses bairros Alguns vereadores Disseram Que foram procurados Dizendo Que as pessoas Alegam Que você não é Representante Do bairro Como que você Se coloca Diante dessa fala Todas as nossas Idas Até a Câmara Dos Vereadores Elas são Com a anuência Do povo Para que nós Utilizemos Da tribuna Nós temos Que fazer um trabalho De conscientização De convencimento Do povo E eles expressam Essa confiança Em nós Deixando a sua assinatura Nos abaixo-assinados Que são protocolados Juntos com os requerimentos Expressos Pela própria Câmara Dos Vereadores Os vereadores Queriam a prisão Do rapaz? Repito A maioria dos vereadores Não Alguns Vereadores Em especial Dois Estavam me argumentando Ainda Com a sessão Fechada Que eu deveria Dar voz de prisão Com o presidente Da Câmara Ao munícipe E eu disse Que não faria isso Naquele momento Que estava Com a sessão Fechada Os ânimos Se exaltaram Eu me impus Diante dos dois E disse Que não faria isso Já havia conversado Com a Milton Acerca Do regimento Da sua tribuna Que ele teria A tribuna Em um outro Momento E conversei Com os vereadores E falei Que a sugestão Ou a voz De prisão Data Não seria Acatada Pela presidência O ano que vem É ano eleitoral Você tem interesse Em ocupar Uma cadeira No legislativo De Limeira? O meu interesse Atual É ajudar A população De Limeira É ajudar As pessoas Do bairro Do Geada Do bairro Do Belinha Do bairro Do Nossa Senhora Das Dores Que repito Hoje vivem Uma política De total desprezo De total abandono Por parte Da prefeitura Municipal Você tem pretensão Em se candidatar A algum cargo Político Como vereador Por exemplo Sendo bem explícito Na minha pergunta A escolha De um vereador E de qualquer representante Em nosso município Quem decide É o povo Eu não posso dizer Se eu vou ser um vereador Ou não Porque essa decisão Vem das urnas Mas a decisão De se candidatar Compete ao senhor O senhor tem pretensão Ou interesse De se candidatar A um cargo De vereador No município De Limeira Seja bem claro Com a gente Eu não posso dizer Que eu vou ser candidato Sendo que o povo Não me quer candidato Não tem lógica Eu falar Olha eu sou Hamilton E você candidato Mas você tem o interesse Hamilton Eu estou sendo bem transparente Claro A gente está ouvindo Todos os lados Os vereadores alegam Que você Pretende ocupar Um cargo político E eu estou te fazendo A pergunta Você tem o interesse De se candidatar A vereador No município de Limeira Se você tem o interesse Ou não Sim ou não Eu posso devolver A sua pergunta Com outra pergunta Se todo munícipe Que for a câmara Dos vereadores Levar uma demanda Expressar uma demanda Expressar uma insatisfação Com o poder executivo Com o poder Com o poder legislativo For interpretado Como sendo aquele Que está sendo O pretenso candidato Para as eleições Como que nós Ficaremos em nossa cidade Mas você consegue Responder a minha pergunta Você tem o interesse De se candidatar A vereador No município de Limeira Sim ou não Eu não posso dizer Se eu vou ser candidato Ou não Quem decide Quem é eleito É o povo Não sou eu Se candidatar O Hamilton Você tem o interesse De se candidatar Ou não O meu interesse Atualmente É ajudar as pessoas Do qual eu estou Estou trabalhando Esse é o plenário Da câmara municipal Da cidade de Limeira Local tão importante Uma casa de leis Que as decisões Tomadas aqui Influenciam diretamente Nas nossas vidas E aqui também deve ser A voz da população O que a gente espera É que jamais O plenário Do legislativo Possa ficar Desta forma Para ouvir as pessoas Ele permaneça Apagado Apenas Quando não Ocorrer sessões As imagens São de William Henrique A reportagem É de Lucas Claro Sempre de olho No que acontece Em Limeira Para o Rápido No Ar O que acontece O que acontece É de Lucas Claro O que acontece É de Lucas Claro